Bom dia amigas amigos, hoje aqui na oficina pra mostrar pra vocês, começando uma nova empreitada Tô aparelhando essas diversas peças aqui de paraju, que é uma saranduba Fazendo muito barulho, então eu dei uma paradinha agora Tô um pouco resfriado, eu acho que é a tal da rinite que voltou Aproveitei e peguei essas duas bases de pallet aqui, que eu tenho um projetinho pra fazer com ela Nunca deixo pra trás E qual o projeto ali, o que eu tô fazendo com esse paraju aí Primeiro, eu comprei Comprei essa tela aqui, gente, essa mais fininha aqui 6 metros dessa tela, é uma tela de arame encapado com plástico E mais Então tô aparelhando paraju pra fazer uma casinha Pro ringue neck Aqui é o bichinho ali, ele já cresceu Olha ele aí Henrique Tá aí, fazendo bagunça Tá vendo, gente? Então agora tá na hora de fazer a casinha definitiva dele Era esse viveiro, né? Vai chegar um irmão dele ainda, então Aí hoje mostrar pra vocês o que eu encontrei na rua Na rua não, não há venda Cachepô Feito com roxinho e garapa Outro com miste de madeiras Não difíceis de fazer, não são difíceis, tá? Esse fundo ali tem que ter máquina própria Outro de roxinho O pessoal ficou ostentando roxinho Pra as orquídeas Tem várias orquídeas aqui Então, ó Precisa Vou pegar um modelo disso pra tentar fazer mais Eu tenho tirinhas de roxinho aqui, ó Só pra vocês verem que são coisas bem criativas, ó Cortado em ângulo Andando Cruzada a madeira Pelo que eu vi, é com pino, tá? De pinador, ó Mas pode ser com preguinho também Que não tiver compressor e pinador Aqui com aramezinho É esse arame envolvido Vou abrir a porta aqui Chegou, gente Mas é isso, gente Hoje na oficina pra mostrar pra vocês Não tô parado, não Hoje é sábado 4 de novembro